Casal é encontrado morto dentro do quarto no interior de Minas Gerais. A tragédia ocorreu na cidade de Nova Ponte e a suspeita é de que eles tenham sido asfixiados pela fumaça de uma churrasqueira. Os corpos foram encontrados por uma das filhas das vítimas, de 14 anos. Vamos entender o que aconteceu neste caso? Seja muito bem-vindo, eu sou Gisele Dias e você está no Fechado com a Segurança. Hoje eu vim comentar com vocês uma triste história ocorrida no interior de Minas Gerais e que vale de reflexão para todos nós. Esse casal foi a óbito de uma forma semelhante a outros casos já ocorridos e neste período de frio, essas situações são mais recorrentes. O que ocasionou a morte desse casal? No treinamento da NR33, espaço confinado, orientamos os colaboradores que entram no espaço confinado sobre o risco envolvido em relação aos gases que podem estar presentes e por se tratar de um local fechado, se não houver monitoramento com multigás, podemos ter fatalidades devido a gases que não conseguimos identificar. Quando ocorre um processo de queima, caso do carvão utilizado pelo casal, junto à fumaça, é produzido um gás extremamente perigoso, o CO, monóxido de carbono, um gás letal que mata por asfixia. Esse gás provavelmente ocasionou a morte desse casal. O grande problema desse gás é que ele não tem cheiro, não tem cor e nem sabor, ou seja, você inala em grandes quantidades e não percebe. Como consequência da exposição a esse gás, temos dor de cabeça, vertigem, tontura, entre outros sintomas. Uma das filhas do casal, que estava em outro quarto, que também tinha carvão em um recipiente sendo queimado, reclamou de dor de cabeça forte. Isso despertou a irmã e, a partir daí, encontraram os pais já sem vida. Situação muito triste e fica o alerta. Qualquer tipo de queima em local fechado vai acumular gases que podem levar à morte. Nunca improvise um sistema de aquecimento, não é tão simples assim. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou deste caso e se você já viu casos semelhantes a esses, especialmente nesses períodos de frio. Aproveita, clica no link que eu deixei na descrição pra você entrar no nosso grupo fechado do Telegram. Eu vou lançar essa discussão por lá também. Clica e vem, tô te esperando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri